No final de 2019 eu tive uma decisão que foi incrível Decisão ou eu me livrei de uma responsabilidade que eu tinha Que eu mesma tinha colocado na minha cabeça E eu estava contando lá no Instagram Que nessa época em questão Eu reconheci que eu não era a mãe dessas crianças Pois é, comadre Eu tinha enfiado aqui dentro que tudo isso era meu Que eu dominava tudo sozinho Mas essa coisa me causou alguns danos Que euzinha fazia comigo mesma E nesse ano em questão que a emendou com 2020 Com a pandemia Eu reconheci e entendi que eles tem uma mãe e tem um pai E que eu sou a esposa do pai deles E que essa esposa pode sim assessorá-los Pode fazer o que eu quiser fazer pra eles Ou não quiser fazer pra eles Mas agora eu tirei de mim aquela responsabilidade de mãe Tanto eles como eu levamos um choque no início Com essa nova Joana Sim, essa Joana que eu aprendi com o meu dia a dia Inclusive eu aprendi também Que a gente tem que ter um limite nessa exposição E que se eu insistir em certa exposição Eu posso ofender ou magoar pessoas que estão ao meu redor Por isso que alguns desses vídeos foram retirados aqui do canal Principalmente os vídeos onde eu mostrava o meu netinho Quando eu e meu esposo expunha essa criança Nós não tínhamos a ideia de que nós estávamos fazendo Nós expunhamos porque nós estávamos muito orgulhosos com o nosso primeiro netinho Até que nossa filha mais velha conversou com a gente E nos pediu encarecidamente para retirar esses vídeos do canal Porque ela não queria que o filho dela fosse esposo E por que ela não queria? Porque estava começando a acontecer coisas na nossa vida privada Que elas não estavam gostando Por exemplo Um dia uma seguidora inventou de apertar a campainha aqui Várias e várias vezes Querendo entrar dentro da casa Forçando uma situação Nem eu e meu esposo estávamos aqui em casa Esse dia foi um dia onde todos ficaram muito preocupados E todos vieram conversar com a gente Foi uma conversa até um tanto quanto estressante Porque eu tive que realmente reconhecer Que eles estavam certos Por mais que eu use essa lente aqui como minha psicóloga Todo dia eu venho aqui e olho para ela Ela me ajuda a entender algumas coisas Muita escumada e fala Joana, aja dessa forma Que você vai conseguir limpar melhor o seu armário Faz assim que você vai conseguir ver melhor Então aqui é uma via de mão dupla A gente troca experiências Eu aprendo muito com você Muito mesmo Mas uma coisa que eu tenho que tomar cuidado É quando eu exponho alguma coisa aqui E o pessoal do Instagram é um local Onde que eu estou interagindo muito Eu abro a câmera Eu vejo o rostinho das cumadas A gente papia Elas contam as experiências Essas cumadas me perguntam muito Joana, traz mais a família Joana, você mudou um pouquinho O que tem acontecido? E quando eu falei para elas Eu não via essas crianças como meus filhos Você acredita que elas ficaram um pouco arrepiadas? Ué, Joana, o que aconteceu? Você está maltratando essas crianças? Eu falei Não, comadre Eu vou gravar um vídeo E vou explicar para você O que aconteceu para que eu mudasse Sim, comadre Eu tive que mudar Eu tive que tirar da minha mente Essa posse que eu tinha com eles Porque assim eles conseguiriam Quem sabe se aproximar mais dela E falando dela Eu e meu esposo também Os dois são responsáveis Nós gravamos alguns vídeos Onde que nós expomos alguma coisa Algumas coisas privadas dessa situação E não foi bacana Não foi bacana Por isso que esses vídeos foram retirados do canal Nós reconhecemos que isso estava magoando pessoas Que não era diretamente elas As crianças Que elas entendam Eles ouvem Eles sabem o que estava acontecendo E claro que eu e meu esposo pedimos desculpas E prometemos não fazer isso mais Daí eu te pergunto, comadre Você tem noção o que era um vídeo postado aqui no YouTube? O que coisa que pode acontecer? Menina, você não vai acreditar É eu trazer um convidado aqui Não importa quem seja, tá? Se é uma pessoa que tem uma vida normal Mas eu trouxe aqui pra você conhecer Como vivem os vikings A cultura, o que comem Enfim, só pra te apresentar Ou se é uma celebridade Que gosta e que entende Que essa movimentação toda é legal Faz bem Pois é Trago pra cá E pra quê? Pra te apresentar Pra que você conheça Trago Trazia também O meu filho, ele veio de vez em quando Ele até falou que de vez em quando ele quiser Ele aparece aqui Não tem problema nenhum Mas ele quer que a coisa seja natural Mas menina Toda vez que eu trago gente aqui Inclusive o meu marido Que é dono desse canal Você acredita que ele recebe muitas mensagens De algumas pessoas que eu não sei se me seguem ou não Mas uma coisa é fato É eu trazer um convidado Ou meu marido aparecer Ele vai receber uma mensagem privada Pessoa essa falando Você sabia que a Joaninha é isso Que a Joana é aquilo Que a Joana é aquele outro Você sabia disso Sabia daquele outro Elas mandam essas mensagens Às pessoas E quando eu trouxe celebridades Amigos Muitas pessoas escreveram Algumas pessoas escreveram pra elas Pessoas em português Outras em inglês E eles me mostraram Joana, que tipo de mensagem são essas Que nós estamos recebendo Aí eu pedi desculpa E falei Olha, é o preço da fama É isso que eu falo E o meu filho, menina Ele teve que deixar o Instagram dele privado Pra ver se parasse de receber essas mensagens Porque essa criança Criança não, ele tem 28 anos Essa pessoa recebeu muitas mensagens De repente é a mesma pessoa Que cria outros perfis e faça Mas fez isso Mas Joaninha, você pode pegar isso Processar e ir atrás da pessoa Posso, comadre, posso Mas não chegou pra tanto Pra fazer isso Simplesmente Essa pessoa que faz isso Ela tenta fazer Com que eu pare Com que eu não venho aqui E olhe pra você E converse com você Ou apresenta um pouco do meu estilo de vida Aquilo que eu posto aqui todo dia Sim, comadre Todo santo dia Eu posto vídeo aqui E já vão pra mais de 4 anos Vídeos direto aqui no canal Eu faço isso com amor Eu faço isso com muito carinho E quando meu esposo vem até aqui É uma diversão só A gente termina o vídeo dando a gargalhada Ou irritado Depende do assunto do dia Mas uma coisa você pode ter certeza Nós fazemos com amor E de quebra A gente ganha um dinheirinho extra Mas comadre Existem pessoas que querem parar você Elas não querem Elas não gostam que você tenha essa vida exposta Então quando elas não conseguem atingir você Elas tentam atingir as pessoas que estão ao seu redor Elas tentam fazer com que essas pessoas vão te parar Ou com que essas pessoas se afastam de você É, porque é isso que eu acho que elas pensam Quando elas vão até nessas pessoas Pra poder falar coisas que elas acham Ou pensam a meu respeito Falando assim friamente pra você Você pode Ah, Joana, deixa isso pra lá Não nem se preocupe com essas coisas São pequenas coisinhas que acontecem na vida Mas se você for analisar direitinho Existe uma certa maldade Uma certa assim, sabe De como o ser humano Tem essa coisa Ou perde tempo Pra simplesmente machucar alguém E isso comadre Pode causar dano Se a pessoa não está estabilizada Se ela não está com o psicológico No dia certo lá E isso pode prejudicar Sim a pessoa Por isso que é muito interessante Você, antes de expor a sua vida Olhar bem do lado O que você vai fazer Porque eu aprendi no exposto também Nós aprendemos Por experiência própria Em ter cuidado com a exposição Por isso que eu tenho o meu limite Eu tenho que saber até onde que eu vou Ah, Joaninha, você dê satisfação da sua vida pras pessoas Comadre A gente deve satisfação pras pessoas Aquilo que eu falei pra você A minha exposição Ela vai até Onde eu simplesmente Prejudico A mim mesma Ou meu esposo Que é os dois que são donos desse canal Agora, quando eu atinjo O terceiro da pessoa Daí a gente tem que pensar bastante Principalmente a exposição da criança O meu neto Ele não tem o direito de escolha Se ele quer ou não quer Se apresentar até aqui Eu não posso escolher pra ele Uma exposição que eu não queria Por mais que ele não queria Por exemplo Por mais engraçadinho Lindinho, bonitinho que ele seja Eu não posso fazer isso Isso não diz respeito a mim Falar da ex também Coisa que eu fiz aqui Eu também não posso fazer No privado as coisas Vai lá Mas no público não Só com o tempo eu fui percebendo Até onde a minha voz pode alcançar E eu contei esse pequeno exemplo De pessoas más Que vão até essas pessoas Que aparecem Pessoas ligadas a mim Simplesmente pra tentar Colocar eu pra baixo Ou machucar a minha imagem Ou arranhar a minha imagem Mas isso é uma coisa pequenininha Agora, imagine se essas pessoas Por exemplo Se essa pessoa mora aqui na Islândia Um exemplo Encontra o neto A maior maldade que pode ser feita A gente não sabe O que a gente sabe O que eu aprendi aqui É como Demorou um pouco, tá? Mas é que a gente tem que ter cuidado Com a nossa exposição É como demorou eu entender Que eu não era a mãe dessas crianças Que eu sou simplesmente A esposa do meu marido E eu também quero deixar bem claro aqui Não mudei nada o meu jeito de ser Eu só reconhecer uma coisa Que estava aqui dentro E aqui dentro Pra que eu pudesse viver melhor Porque quando você entende coisas como essa Por exemplo Eu não vou cobrar deles Uma atitude Que eles teriam que ter com a mãe dele E não comigo Eu não vou querer que eles me amam Como uma progenitora Porque é diferente Uma mãe é um ser muito sagrado A gente não pode tirar esse mérito De uma mãe De uma progenitora E que eu sim Sou a esposa amada Do pai deles Entendeu? Então, comadre Esse vídeo Desculpa Esse vídeo de hoje É pra deixar aqui Bem claro Que Eu não posso Eu não quero Falar Da família A não ser que eles estejam Do lado Assim da gente Participando do vídeo E que toda exposição Que eu fizer Minha Ou que o meu esposo Fizer Dele Essa exposição Só pode nos dizer A respeito De nós outros E a respeito De trazer convidados Aqui pro canal Eu estou refletindo E tentando encontrar Uma forma Que eu possa fazer Sem que eu Me aborreça Porque é chato Menina Trazer alguém aqui Sabe? Pra te apresentar Sei lá Pra você conhecer a cultura De repente é um cantor Um ator E aí assim que a pessoa aparece Comadre Vai lá No Instagram dele Falar um monte de coisa A meu respeito Triste isso, né? E principalmente As coisas que escreve São inverdades Coisas que ela pensa Que ela não sabe De quem realmente eu sou Porque ó Pra ser bem sincera Pra você Eu ainda não sei Que eu sou A cada dia Eu vou me descobrindo Eu não te falei Faz pouco tempo Eu descobri Que eu não era Mãe deles É Eu sou meio doida Assim, sabe? Eu tinha colocado Na minha cabeça Coisas que não era Pra ser Mas eu descobri Então essa vida É um eterno aprendizado A gente tem que ter muito cuidado Com Nesses aprendizados Não sair machucando Todo mundo E se a gente machucou Chega lá Desculpa Me desculpa aí Eu fiz Foi impensado Foi um erro que eu fiz E segue o bar Certo, comadre? Então a exposição do canal Eu e ele Quando alguém vir aqui É um bônus a mais Pra você Agora o bônus Que você tem todo dia Que sou ele Pode ter certeza Que faça chuva Faça sol A sua joaninha Tá aqui ó De segunda a segunda Feito Fazendo isso Com muito amor E carinho pra você Um beijo E até amanhã Foi Tchau Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção Para a minha gente